Antônio Alisson, vulgo Satã, de 27 anos, com exclusividade, Satã confessou para a nossa equipe de reportagem da TV Difusora Bacabal, ele disse que foi até o bairro Trisidela, executar o piu-piu, porque ele é cunhado do Isaac. O Isaac matou o Zami, porque o Zami queria matar ele. O Zami mora onde? Na Trisidela. O Isaac mora onde? Na Trisidela. O Zami morava onde? Na Trisidela, tudo Trisidela, certo? Aí ele quer jogar eu, no pio, porque eu sou cunhado do Isaac, aí ele quer matar eu, porque eu sou cunhado do Isaac, se eu ter matado ninguém. O piu-piu dá com o Zami, o piu-piu, está com quantas armas? Dois. Dois, três deitão. Ele confessou ainda que após a perseguição policial, caiu da motocicleta, moto essa que ele alugou no bairro Novo Bacabal. A lesão tinha foi o que? Foi queda, não foi? Tem certeza disso, tem? Foi queda, tinha essa lesão e foi queda, não foi isso? Foi queda. O carro da moto foi isso? Quebrou uma motocicleta, o que é que era a pop? É, não sabe. Todo mundo que é que era a pop? Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eles sabiam que ia ter parado na pop? Hão? Sabiam que ia ter parado na pop? Parado. Sim, que ia ter matado porque ele tinha matado o piu-piu. Eu não sabia, então o lúrgão não me conta. Qual o lúrgão pode ter uma moto? 20 reais. Mas quem ia matado o piu-piu mesmo, tá chacelo? Tem certeza? que iria executar o Piu-Piu, por conta que ele e mais dois indivíduos estão todos armados no bairro Trisidela. Piu-Piu, Natan, B10, todos armados. Todos armados, todos armados. Não posso pisar na Trisidela, os caras tiram nenhum nisso. Atirou hoje em Milácio. Hoje pela manhã. Hoje pela manhã, em Mediria. Hoje em Mediria, bota tua casa. Não, o moro não vai acabar. Eu fui lá pra beber. Fui na Trisidela. Aí pegou e atirou em Milácio. Cinco tiros ele deu. Cinco tiros? Cinco tiros. Foi mesmo. Tá com oitão, oitão. Aí tu foi lá na Trisidela, voltou em casa. Foi na Trisidela pra ligar, pra ligar o Mataí. Por volta das 13h30, a gente foi acionado em Via Copom, que uma pessoa ligou anonimamente para o 190 e informou que o indivíduo, numa pop laranja, estaria andando na Trisidela de arma na mão. Deslocamos pra Trisidela a minha guarnição da Força Tática, justamente com a guarnição do sargento Genilson, o soldado do Sabino, o soldado do C. Oliveira e o esquadrão Águia, o cabulú e o soldado do Carmo. Fizendo um varredor naquele local, o indivíduo, ao perceber as guarnições na Trisidela, empreendeu o fuga sentido centro. Aí a gente fez um acompanhamento tático, chegando logo ali após a ronda, o indivíduo em alta velocidade, sem obedecer o acompanhamento tático, em hora de parada, bateu em um meio fio. Chegou aí a rua a praticamente 20 metros de distância da onde bateu a moto. Ele se lesionou na perna, na cabeça, inclusive veio aí quebrar um dos braços da queda da moto. A gente conseguiu imobilizar ele e achamos com ele uma garroncha, onde o mesmo já falou contigo, né, e confirmou que ele ia matar o Piu Piu. Sendo que essa briga já não é de hoje, essa rixa entre eles. O cunhado dele matou um colega do Piu Piu. Aí vem essa rixa de muitos dias deles aí, entendeu, um matando um parente do outro. Então, essa briga não é de agora, essa briga já vem de muito tempo, né, briga de facção. Então, aí a gente tentou evitar uma maior. Nós conseguimos evitar aí que o satã matasse o Piu Piu, entendeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.